Do livro Máximas, de André Luiz, por Wagner Freitas Corrêa, capítulo 42, a palavra do Governador. Máxima, 84. Nas organizações coletivas, é forçoso consolidar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Quem não sabe preservar, não é digno de usufruir. Enfermeira Narcisa Nossa casa, nosso trabalho, nosso centro espírita. São estas nossas organizações coletivas. Aquelas que os que almejam encontrar a paz e a evolução espiritual devem cultivar e valorizar. A paz interna, a concórdia e o amor são fundamentais como mantenedores de qualquer instituição destinada a produzir e conquistar o bem e, para isso acontecer, o melhor procedimento é a prevenção. Agir sobre bases sólidas, com normas, com organização, com definição de responsabilidades, com respeito de opiniões contrárias à nossa, com disciplina, na união dos princípios básicos e no caminho que deve ser seguido. Quando o mal, a discórdia, as forças inferiores tentarem desequilibrar o ambiente em qualquer situação que se quer promover o bem comum, apesar do amor, do perdão, da paz e da caridade ensinadas pelo Cristo, Temos por obrigação sermos firmes, resistentes e precavidos quanto aos seus ataques. Temos a obrigação de defender o que é fruto do trabalho honesto, o que é fruto do trabalho no bem, na ascensão evolutiva. O mal deve ser combatido, desmascarado, isolado, sempre. Não podemos, a título de sermos cristãos, sermos coniventes, passivos, chegando à beira da cumplicidade. A título de caridade, não podemos deixar um criminoso invadir o nosso lar. Um obsedado, ao desequilíbrio, perturbar a paz de um recinto religioso, de uma sessão de trabalhos espíritas, ou permitir que alguém dominado pelo orgulho e ambição assuma lugar de destaque nas tomadas de decisões, de diretrizes, nas tarefas doutrinárias. Procurar, ajudar, tratar, harmonizar, esclarecer, são obrigações reais, sempre. Mas escancarar as portas de nossas vidas para que dominem e destruam o que tão arduamente conquistamos, no dia a dia, nunca, jamais. Perdoar sempre, deixar-se, dominar e subjugar, nunca. Manter o mal no seu devido lugar e combatê-lo com a força do amor, da caridade, da fraternidade, montando sempre guarda para nos proteger e a todos que necessitem de nossa ajuda. Onde o bem impera, o mal não tem guarida, não tem espaço, não tem vida, murcha e desaparece como o orvalho que seca quando recebe os primeiros raios do sol. Perdoo b neg poucos rod Perdoe Então Perdoe Perdoe N driving Em Juste É Se inscreva no canal. 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 E aí